A imprensa toda falando bem do jogo, Zé Theodoro também gostou, Roberto gostou, é difícil acontecer um jogo que agrade a todo mundo, é o futebol ofensivo, parabéns Zé. Eu acho que é a própria forma, a maneira que os dois treinadores colocaram a equipe, né, acho que nós temos que começar a fazer um futebol para convencer, né, um futebol que tem gols, né, e foram seis gols e foram os lances que aconteceram, gols perdidos, mas eu acho que houve evolução, né, as duas equipes são num momento positivo, nós ainda pelo tempo mais curto, mas que a gente houve melhora, e eu até falei isso durante a semana, que a gente ia ter um jogo diferente, ia ser melhor, nós estávamos numa evolução de treinamento, de Xangrande para cá, eu tenho falado muito para os jogadores que a gente tenha adquirido maturidade, a gente tenha crescido interiormente, a confiança e o propósito, o foco, tudo isso tem nos ajudado, agora é trabalho de pouco tempo, mas que a gente espera que já para a nossa classificação, que é o objetivo maior, a gente está atrás da nossa vaga da Série D, e acho que o jogo teve, teve erro, teve acerto, teve dificuldade, mas o público ficou satisfeito, contente, tanto que participou, teve um comportamento da torcida hoje muito positivo, e acho que a gente sabia que ia enfrentar uma equipe de qualidade, um investimento bem superior, mas eu acho que nós não deixamos a desejar não, eu acho que foi o jogo do grupo, dos jogadores, o resultado foi, né, lógico que a gente gostaria, pelo primeiro tempo nosso, eu acho que a gente tinha condições de ter segurado o resultado ali, ou ter feito o resultado, mas às vezes as coisas acontecem, a gente tem que saber que o adversário também tem potencial, mas eu acho que o público saiu satisfeito, contente, eu estou satisfeito, falei que eu estou orgulhoso de ver um grupo igual o meu, de começar lá a montagem, a gente sabe que as dificuldades, todos os problemas que a gente vive, que a gente sabe das nossas, a gente sabe de todas as situações que a gente enfrentou, mas a gente está crescendo, está crescendo, está evoluindo, o Santa Cruz está voltando a adquirir alguma coisa que eu falei desde o início, quando cheguei aqui, que é o respeito, eu acho que agora a gente está começando a colocar para fora, e acho que nós vamos melhorar, nós vamos crescer, não podemos nos acomodar, tem que manter a mesma humildade, continuar trabalhando, e não nos preocupar com os resultados, fazer os nossos resultados, eu acho que nós temos uma semana agora, talvez seja a semana mais importante para o Santa Cruz, que é o jogo contra o América e o Porto, para a gente definir a nossa situação, acho que isso vai trazer motivação, credibilidade, isso vai crescer o nosso grupo, e acho que a gente tem que manter os pés no chão e saber que nós vamos ter duas decisões difíceis nessa semana que vem. Você começou falando de erros e de acertos, eu queria que você definisse em que momento o seu time foi melhor, ou em que tempo o Santa Cruz foi melhor? Eu acho que nós alternamos, eu acho que o primeiro tempo foi perfeito, uma coisa que eu tenho que ressaltar do grupo nosso, do Santa Cruz, do trabalho, eu acho que foi quando nós tomamos o gol, foi a reação que nós tivemos, acho que nós tomamos um a zero, viramos dois a um, depois empatamos o jogo, aliás, o adversário empatou e virou e nós empatamos novamente, então isso já mostra uma situação de crescimento do grupo, do trabalho. Erros que acontecem, como acontece o erro no clássico, a gente paga, né, porque nós erramos no início, tivemos erro de posicionamento, erro na saída de bola, mas a gente teve oportunidade, eu acho que o mais importante é que a gente está começando a criar as oportunidades, e não vou dizer que a gente vai chegar na perfeição agora, acho que na perfeição a gente vai chegar no Campeonato Brasileiro, e acho que a gente está crescendo, está evoluindo, e acredito que a gente vai ter um equilíbrio, tem um time que está começando a ter um controle do jogo, mas precisa ainda trabalhar, se a gente tivesse pelo menos mais uma semana, duas semanas de intervalo, a gente poderia estar, pode até estar no crescimento melhor, como agora a gente não vai ter, vai ter uma sequência de jogos, mas a gente está preparando, amanhã mesmo já vamos fazer um jogo treino com o pessoal que não vem jogando, e agora é aquele detalhe, administrar, o mais difícil é administrar agora dentro da linha, naquela situação que você está, então a gente precisa ter todo o cuidado necessário, e continuar em alerta, tomando o rumo necessário, o caminho, que é permanecer e aproveitar o momento, a gente não pode deixar de dar oportunidade para ninguém, o momento nosso é um momento bom. José, você falou em erros e aceitos, a sua visão, mais competências dos ataques, ou mais falhas das defesas 3x3 do jogo? Eu acho que nós, às vezes, o problema do posicionamento, às vezes a gente, na forma como nós jogamos hoje, que nós recebemos a escalação do vestiário, da formação do adversário, nós tínhamos uma proposta, uma estratégia, uma maneira, e tivemos que mudar toda essa estratégia, então a gente, às vezes, até entrar no jogo, a gente teve dificuldade, então eu acho que talvez a marcação, mais jogadores no meio campo, perdemos o meio campo em alguns momentos no primeiro tempo, estava um pouco exposto, aberto, um pouco mal posicionado, mas depois nós começamos a equilibrar, quando a gente reagir, fazer os gols, a gente voltava novamente a nos compor, nos organizar, mas essa oscilação, isso vai acontecer e acontece com as equipes que, quando se conta um de jogador, quando tem problema de cartão, quando tem muitas mudanças, geralmente há essa estabilidade, então eu acho que a gente tem consciência, quando erra, erra todos, quando acerta, quando ganha, ganha todos, e acho que nós estamos no caminho certo, e a gente tem que continuar trabalhando, principalmente nesse aspecto, posicionamento e marcação. No primeiro tempo, foi um ritmo alucinante das suas equipes, tanto é que fizeram o placar da partida nesse primeiro tempo. No segundo tempo, aconteceu a queda de produção, mas o Santa Cruz ainda teve mais forte no ataque. Quando acabou perdendo o Landu, essa força ofensiva do Santa Cruz, pesou mais que poderia ter saído com a vitória, no seu entendimento, Zé? Nós tivemos problema do Natan, tivemos problema do Renato também, que foi até o final, e aí a gente, com o jogador que nós temos, o Thiago Cunha, logicamente a gente, havia até a possibilidade da gente, se o Thiago não tivesse ficado sem confiança, talvez seria a oportunidade de entrar com três atacantes, com o Landu, o Thiago e o Gilberto. Então nós achamos que era uma formação de entrar no 4-4-2, o adversário veio numa formação que ele surpreendeu, nós tivemos que mudar ela, o comportamento e o posicionamento, tanto que aí no final eu achei melhor preservar e não se expor na velocidade ali do garoto, do Rogério, que entrou. Então nós nos precavemos melhor, e acho que às vezes é necessário, eu achei que no segundo tempo nós tivemos maior volume de jogo, fomos superior, tivemos aí mais dentro do campo do adversário. Você quando não joga meio de semana, você perde um pouco o ritmo, né? E às vezes o adversário vem e no segundo tempo tem um desgaste que é normal. Mas eu acho que nós estamos vivendo na parte física, na parte tática, na aplicação, talvez aí uma coisa que nós estamos crescendo é na obediência tática, né? E acho que a equipe está aprendendo a ter uma organização, um posicionamento e uma disciplina. E essa disciplina é que está fazendo com que a gente supere, e que a gente surpreenda os adversários, principalmente no segundo tempo. Zé, o time próximo adversário é o Santa, América e Porto. Mas já há um pensamento também para o jogo contra o São Paulo? Não, nós não vamos viver o São Paulo na semana do São Paulo. Acho que agora nós temos que viver a semana mais importante para o Santa Cruz. Não vai ser essa semana do São Paulo que vem. E é essa semana agora que é a semana dos dois jogos que a gente possa consolidar a nossa classificação. Não vai ser nada fácil jogar com quem está em urta nas últimas colocações. Vai ser um jogo difícil. Está aí a surpresa aí do esporte perder por vitória. Tem alguns resultados em casa que estão acontecendo. Então nós temos que nos precaver. Já alertei os jogadores agora no termo do jogo, na nossa oração ali, na conversa. E acho que esses dois jogos vão definir a nossa situação em termos de classificação. Por isso que a gente tem que esquecer São Paulo, esquecer Copa do Brasil e viver aqui o América e viver o Porto. Esse é o ponto mais importante do degrau nosso, do foco, do objetivo nosso, é a classificação da Série D. Por isso que é necessário a gente colocar o sentimento e a cabeça nesses dois jogos. A gente liquidifica em síntese algumas coisas que eu gostaria de te colocar. Primeiro, a maturidade do time. Porque você tomar no clássico um gol aos três minutos complica a situação. E o senhor sempre reclamava que o time era muito apoio, que o time faltava a maturidade. Em segundo lugar, o senhor prega a humildade, mas o senhor acredita, lá dentro do fundo do seu coração, que o time, pelo que vem jogando, é primeiro lugar. Está credenciado a disputar o título? Eu acho que nós temos que ir por etapa, né? Eu coloco os jogadores que a primeira etapa é a nossa vaga da Série D. Eu acho que aí é uma situação diferente e acho que nós vamos viver um outro campeonato. Nós estamos vivendo dois campeonatos agora. O campeonato da classificação para o G4 e o pessoal lá de baixo, que estão brigando para permanecer na divisão. Então, eu acho que nós temos que nos concentrar na classificação, porque aí o discurso vai ser outro. Quando começar o quadrangular, a gente classificando, sem dúvida o discurso do campeonato é outro. E aí sim, a gente já vai estar, tudo está caminhando para a gente chegar no ponto ideal. Nós ainda não estamos no ponto ideal. Eu acho que nós estamos evoluindo, nós estamos tendo problemas de contusão. Tem jogadores que, logicamente, que ainda não tiveram oportunidade. Nós temos que servir pela qualidade que tem o Léo.